As imagens aéreas mostram como ficou a faixa litorânea da cidade de Constitucion, varrida pelo maremoto, que se seguiu ao grande tremor da madrugada de sábado. A força das ondas foi tão grande que destruiu casas situadas a mais de 100 metros da areia. Poucas residências ficaram de pé. A água chegou a provocar até algumas mudanças na geografia local. Mais ao sul, em Concepcion, a cidade que sofreu os maiores danos, o trabalho de demolição já começou. As máquinas preparam o caminho para a reconstrução das casas e estabelecimentos comerciais. Somente hoje, cinco dias após o tremor, a ajuda começa a chegar em grande escala às regiões mais atingidas. Toneladas de alimentos foram transportados para as cidades litorâneas. Tropas do exército organizam a distribuição com a ajuda de voluntários. O governo chileno pede à população que tenha calma e garante que há alimentos suficientes para todos os desabrigados.